O Mundial Rock, hein? Preparação tá em pleno vapor, a atração não vai faltar pra todos os públicos, gostos, né? Pra todo tipo de gente, ingressos de graça e atrações com preço acessível lá dentro, com esquema muito bem organizado. A Susa Rodrigues foi buscar detalhes pra trazer aqui no nosso BG, vamos ver. 25 horas de música, 20 bandas e um público de mais de 60 mil pessoas. Essa é a expectativa do Mundial Rock 2023. E este ano são dois dias de festa. A gente pode esperar muitas atrações. Tem parede de escalada, tem restaurantes com buffet aquilo. A gente tem um espaço kids com mais de 600 metros quadrados para a criançada. Vai ter um espaço também de pintura pra rosto, pra fazer os penteados de cabelo. Entre essas atrações, o evento conta também com um stand de tatuagem. Quem passar pelo maior festival de rock de Santa Catarina vai ter a oportunidade de registrar permanentemente a experiência e por um preço acessível. O pessoal vai poder aproveitar que já vai estar descontraído com o rock e deixar a sua marca registrada de sua preferência para os mais audaciosos, mais corajosos que estiverem no evento. E os responsáveis por este espaço já são conhecidos no mercado. A organização da Expo Tatu vai marcar presença no Mundial Rock. Uma oportunidade também de divulgar o mega evento para tatuadores e apaixonados por tatuagem, que acontece no mês de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis. A Expo Tatu Floripa é um evento de tatuagem que acontece desde 2014. A gente tenta trazer as famílias pra compartilhar esse momento de tatuagem, que hoje é muito divulgado. A gente vai ter mais de 500 artistas, mais de 200 expositores, estandes. E a grande sacada é juntar o Mundial Rock com a Expo Tatu Floripa, porque a gente acha que tem tudo a ver o rock e a tatuagem também. Faltam poucos dias, então tem que retirar o seu ingresso no www.mundialroqueuvoo.com.br, retire o seu ingresso pra sábado, retire o seu ingresso pra domingo. Quem quiser ir os dois dias tem que retirar dois ingressos, tá, pessoal? E o Daniel resolveu dar um spoiler da experiência. Faltando poucos dias para o evento, ele vai tatuar o símbolo do maior festival de rock do estado catarinense. Enquanto o Daniel vai deixando a sua marca do Mundial Rock, eu vou aproveitar pra conversar com o Bruno Caran, que é tatuador e vai estar lá no evento. Bruno, te perguntar que tipo de tatuagem o pessoal costuma pedir nesse tipo de evento e como que funciona ali na hora da festa? Bom, normalmente são tatuas pequenas, né? Até pra não perder muito tempo, aproveitar os shows, mas nós vamos estar levando mais de 300 desenhos. Então é escolher e já tatuar, já sai com sua arte na pele. Vontagem regressiva, né? Tchau, tchau.